Eu tava ali sozinho, parado, vindo pra cá com meus amigos, os caras do PT me viram e caíram me batendo. Do nada, do nada, do nada, do nada, por que uma turma malvada? É a armadilha da Dilma, da terrorista Dilma, e daquele filho da puta mafioso Lula. Você vai cair, filho da puta, você vai cair, 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 você vai cair disso daqui, ó. Isso aqui, ó, é o povo contra o Lula, é o povo que acordou. Ah, partidário! Ah, partidário! Ah, partidário! Ah, partidário! Ah, partidário! Tá bom, tchau.